Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É bem falado em onça nessa serra aqui Eu passo um negócio Ata, caiu, o gai de Paula caiu Tá empinada essa ladeira Segunda marcha de ré, ó Se fosse uma 120G G de gato Eu não aceitaria eu girar a lâmina igual eu girei aqui não Ela é 4 cilindros apenas O motor Então era girando a lâmina e o hidráulico pesando pro motor E a máquina, numa subida dessa aqui Ela ia cair na rotação até apagar Se você não soltar a alavanca A 120G, se você precisar fazer isso, você tem que ir fazendo a prestação Vira a lâmina devagar, de pouco em pouco Vira um pouquinho e solta a alavanca Vira um pouquinho e solta a alavanca Aí funciona Mais de uma vez assim Essa 120G é porque ela é bruta, viu Bruta mesmo Isso aqui foi feito, galera, com a escavadeira hidráulica Essa bicida aqui, ó Da estaca zero O cara fez com a escavadeira hidráulica Eu vi a escavadeira hidráulica aqui na época Deve ter uns 6 anos Mais ou menos Aí era pra fazer a casa toda a ilha lá embaixo e não fez Acho que agora essa casa vai sair O cara fez com a escavadeira hidráulica Tem um local Foi bem aqui, ó Bem aqui, ó Tem um arrastador aí O cara da escavadeira hidráulica desceu aí, ó Retinho, ó Sem fazer, sem cortar, sem nada É... É onde acontecem os acidentes, né, galera Porque... Ah, o cara é bom O cara sabe o que tá fazendo, tá? Mas... Mesmo sabendo o que a gente tá fazendo Tem hora que a gente erra, né Tem hora não Muitas vezes a gente erra Mas muitas vezes mesmo Então o cara pode errar, né Esteira... Eu sei que... Sou operador de escavadeira não Nem de máquina de esteira Mas... Eu sei que a esteira Numa pedra firme Ela fica lisa, né Escorrega Nesse local aqui tem pedra demais Ó... A esteira de uma pedra dessa aqui Eu sei que ela não segura igual Num cascalho Num cascalho puro Sem pedra Num barro Ela não segura O cara desceu bem aqui, ó Cabeça... Assim, beirando aqui, ó Beirando, foi quebrando pau aí E descendo Antes de acabar pra cá, né Porque aí não tinha necessidade De ele descer por aqui Descia pela estrada Eu lembro que eu vim olhar Eu desci a pé Desci a pé Larguei o carro lá em cima Eu tava na D20 do meu pai Eu larguei ela lá em cima Pra não arriscar, né Eu sei lá se subia Aí desci a pé Aí a escavadeira não tava trabalhando na hora Ela tava parada lá em cima Parada, não tinha ninguém aí Não lembro nem Que marca é ela, meu Deus Era Hyundai, se eu não me engano Era Hyundai Ela tava parada bem ali Eu vi naquela curvinha fechada ali em cima Ela já tinha feito a estrada todinha Acho que tava esperando a prancha Pra carregar, né Assim, o operador tinha ido embora A marca que tava aí, né Aí Com certeza o operador tinha ido Buscar a prancha, né Essa aqui é uma área de preservação total Essa fazenda aqui, ó Não sei que quem O rapaz que vai fazer a casa aí embaixo Vai desmatar, né Mas Essa fazenda é toda a mata, assim, ó Não tem serviço nenhum É só a mata Se fosse rico pra comprar um lugar desse aqui Eu queria É acidentada Mas tem uns locais bons nela Locais planos Eu compraria pra preservar Preservar E ainda digo mais Eu iria Local que desse aí Eu dava uma roçada De uns Um raio de 5 metros A limpada Plantava muda Muda de árvores frutíferas, né De pé de manga Pé de jaca Pé de abacate Pé de laranja Ia plantar Ia plantar muito Ia pagar uma equipe Pra fazer isso aí pra mim Árvores frutíferas Ó É com um abacatezinho amassado Com farinha Leite condensado E um pouquinho de leite ninho aí Rapaz Pouquinho nada Eu boto é muito mesmo Nada de pouquinho não Oso fica gostoso demais Rapaz Aqui eu não tô enxergando o barranco Ó Tem Oso mamaca Mais pra lá Oso fica gostoso demais Um abacate desse jeito Pena que aqui a gente não acha Abacate que preste Supermercado, né Toda vez que eu compro Abacate Amulece Realmente amulece Porém fica com aquele gosto De abacate pecado, né Abacate aí Não presta Fica amargando, sabe Eu já até em Muricídio Comprar abacate Supermercado aqui O mar tá tomando de conta da estrada A estrada vai até mais ali Tem rastro de carro Mas assim É bem mínimo Primeira marcha aqui Devagarinho Agora tem uma saída d'água por ali Até o que enfiou o nariz ali Da máquina pra lá Não sei se a água tá vai descendo Tem um local assim Tem uma virada pra cá Mas assim É menos Pinado, né Então é um ponto De eu engatar a marcha ré A dica aí pra Quem tá iniciando também, né Tem uma virada pra lá Não sei se a água atrás Não sei se, mas tem uma virada Esse vídeo eu tenho que editar algumas coisas nele Porque se eu deixar na íntegra aqui É uma hora de serviço ou mais Nós estamos Trapassamos aqui em torno de 70% da ladeira 65% 70% A extensão total da ladeira Tem mais um pouquinho aí pra baixo A extensão total da ladeira Sobe patinando A extensão total da ladeira A extensão total da ladeira Aqui não pode ter nenhum papo de material frouxo Não pode ter de jeito nenhum O rapaz da assistência veio me deixar E abastecemos a máquina E era pra eu Pedir pra gente Engraxar a máquina, acabei esquecendo Na hora que eu lembrei Ele já tinha rodado uns 50 metros ou mais Foi o caminhonete dele e indo embora Ainda deu uma buzinada Mas não escutou Na hora que eu vim deixar o almoço Eu quero ver se eu dou uma engraxada nela Não lembrei Aqui dentro é a primeira vez que eu raspei essa estrada Essa ladeira Eu procurei deixar uma alheira aqui De um lado O carro que vim pra cá Alguma coisa assim Não ir muito pra cá Não aberar muito Porque Isso aqui foi feito com a escavadeira hidráulica Cortando e jogando Mas a escavadeira não ficou pisando Igual quando é feito com um trator de esteira Ele vai e volta, vai e volta Muitas vezes vai endurecendo o trecho Vai selando o trecho Aqui foi com a escavadeira hidráulica Cortando e jogando Cortando e jogando O cara não foi pra frente e pra trás Em lugar nenhum, né? Com certeza Eu faço um cálculo disso aí Que ele não Então Não é confiável, né? Ficar na beirinha Agora não Agora é um lugar duro Primeira vez que eu raspei isso aqui A máquina ficava afundando Pro lado Pro lado do buraco aqui, ó Ficava afundando Que era muito fofo Vou jogar esse bagulho mais pra ali Vou deixar aí a bocada, viu? Ficava afundando Rapaz, tinha uns Uns três anos que eu não vim aqui, viu? Mais ou menos isso aí Uns três anos Eu peguei uma Uma vez que eu vim aqui Raspar pra cá Até coincidiu de meu almoço chegar Eu tava lá embaixo O rapaz ficou com medo de descer Com o carro Desceu a pé Largou a caminhoneta lá em cima Desceu a pé E aí Almocei Fiquei ali Dentro da maca Porque que é Eu não confio muito em ele ficar Vacilando fora da maca não Por causa de negócio de onça, né? Aqui tem Fiquei ali Fiquei ali e tal Aí eu Resolvi no córrego, né? Rapaz, eu vou bem no córrego Não é possível que Aconteça alguma coisa Se for pra acontecer Porque Pra acontecer Porque tem de acontecer mesmo Não tem jeito Aí desci da máquina Fui no córrego O córrego de água Mais gelada que eu conheço É esse daí É É divisa de município com Palmas Do outro lado aí Aquele morro ali Do outro lado É município de Palmas Então eu desci e tal Na beira do córrego lá As pedras Todas do mesmo tamanho Mais ou menos Igual aqui no meio da estrada As pedrinhas Dentro da água, né? No leito do rio É Achei uma pedra Desse tamanho assim Mais ou menos Redondinha Bem redondinha Daquelas pedras lisas, sabe? Parecendo seixo Bem redondinha, rapaz Eu Essa aqui vai lá pra casa Peguei ela e levei Tá lá em casa Isso foi Acho que a segunda vez Que eu vim aqui, se eu não me engano Nossa, agora como é que você enxerga? Que grande é que tá a estrada Isso foi acho que a segunda vez que eu vim E aí eu era pra fazer um desenho Um desenho de um rosto na pedra, né? Porque é redondinha Fica legal Nunca fiz Até porque meus meninos iam gostar, né? Ela tá lá em casa Aqui caiu uma árvore também E desci um facão, né? Essa galha aí Só que não vai ser eu não Tchau 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 Pronto Curva feita agora Acabou de descer aqui Tchau 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 Tchau